Uma sessão solene realizada aqui na Câmara homenageou escritores do livro Revelar-se Autor, destacando o trabalho de educadores de São Paulo. A obra é uma iniciativa do vereador Eliseu Gabriel em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Esse evento está ligado à Semana de Incentivo ao Estudo e Leitura, que nós fazemos todo ano. É uma segunda semana de abril, com a participação de muitas escolas da cidade de São Paulo. E durante a semana são escolhidos textos de alunos para fazer o livro Descobrir-se Autor. E esse ano nós fizemos uma ideia boa que aconteceu, foi de fazermos um livro dos professores, com um texto dos professores. O objetivo principal foi proporcionar a experiência de autoria e protagonismo aos educadores da rede municipal de ensino. É muito importante essa semana de incentivo à leitura, ainda mais num país tão carente de leitura como o nosso. Então a gente fica muito feliz com essas iniciativas e esse ajuste, essa ajuda entre a Câmara e a Secretaria Municipal de Educação. O material reúne textos de 90 professores que participaram da oitava semana municipal de orientação ao estudo e à leitura. O Rodrigo, professor de educação infantil da Escola Municipal Jardim Gaivotas, participou do lançamento do livro, que tem uma crônica escrita por ele. Trabalhar a educação, a leitura, a escrita, o fazer diferente na sociedade é um papel importante do educador. Então trazer essa oportunidade para dentro da sala de aula, para a educação de São Paulo, é mais que necessário. É de importante valor tanto para nós profissionais, como para as crianças e para toda a sociedade. É de importante valor tanto para nós profissionais. Vamos lá.